Eu sou da terra, eu sou peão Trago no peito uma fé indomada, meu coração Busco na arena a sensação De liberdade em oito segundos, de pura emoção Cada rodeio tem sua história De alegrias, decepções, sonhos e glórias O povo se agita, é uma explosão O locutor contagia, narrando seus versos É raça, é paixão Todo cowboy é sempre cowboy Tem força no braço, coragem de ato, vibra de herói Todo cowboy é sempre cowboy Tem força no braço, coragem de ato, vibra de herói Tem força no braço, coragem de ato, vibra de herói Tem força no braço, coragem de ato, vibra de herói Eu sou da terra, eu sou peão